Falando do episódio da Priscila, aconteceu um bagulho muito bizarro. Eu vou comer, eu vou comer. Vai acontecer um bagulho muito bizarro. Se liga, né? Você tem tudo a ver com o que você tá falando de gravadora, de música e tudo mais. Eu, no episódio com a Gretchen, ela tava me ensinando a pedir as coisas pro universo. Foi aí que eu achei o apartamento. Ela falou que você não tem que pedir nada, você só tem que perguntar. Tá lá no episódio do Vênus, você tem que perguntar. Universo, quando... Tipo assim, só mentalizar. Eu não sei ao certo se isso atrai as coisas, mas, coincidentemente ou não, essas coisas foram acontecendo. Você tem que perguntar. Quando um apartamento vai chegar na minha vida? Dinheiro amigo, entre na minha vida. Dinheiro amigo, quando você vai entrar na minha vida? Quando... Ela perguntou pra mim assim, o que você queria que acontecesse? Eu respondo bem assim, eu gostaria que a música fizesse parte da minha vida mais intensamente como era antes. Beleza, ela me ensinou a pedir isso pro universo. Fiquei jogando, achei o apartamento naquela mesma semana. Já foi coincidência aí. No episódio da Priscila, donadão. Donada. Ela nem me conhecia. Ela olha pra mim e fala assim, você canta? Aí eu, não vou te falar essa informação, porque eu tô fanha por conta da Covid. Vai que ela quer escutar a minha voz. Eu ia me lascar. A mina é muito zica da voz. Tá muito. Aí eu falei, não vou te contar essa informação. Aí a Cris, ela canta sim! Ela canta muito, mas ela tá com a voz se recuperando aí da Covid e tudo mais. Mas não é por isso. É porque eu tô sentindo que você canta. Eu senti que você canta. E eu preciso te falar uma mensagem. Cara, invista na música. Não desista da música, porque quando você canta, sai vida de você. E você é muito feliz cantando. Então, eu senti muito forte de te impulsionar a não abandonar a música na sua vida. E você é muito feliz.